Bem, nessa segunda parte, nós iremos trabalhar alguns exercícios de movimento uniforme, tá? Então, eu trouxe quatro questões, as mais simples, as que a gente encontra com mais facilidade nos exercícios e nas provas, e é bem simples. O primeiro exemplo, nós temos um móvel com velocidade constante, então isso é uma dica que nós estamos trabalhando com movimento uniforme, tá? Ele me dá o meu espaço inicial e o espaço final, tempo inicial e o tempo final. O espaço, ele também pode ser representado por x, tá? O espaço, ele tá em metros e o tempo em segundos, então obrigatoriamente a minha velocidade é metros por segundo, tá? A unidade no sistema SI. Então, na primeira alternativa, nós temos que determinar a velocidade desse móvel. Então, o que é que eu tenho que fazer? Espaço inicial é 500 e o espaço final é 200. Então, vai ser realmente invertido, vai ser 200 menos 500, espaço final menos inicial, 200 menos 500, dividido pelo intervalo da velocidade, 20 menos 0. Nós teremos menos 300 dividido por 20. E sim, a nossa velocidade é negativa, isso indica que se a minha trajetória é para a direita, o meu corpo está indo para a esquerda, contrário à minha trajetória. Com esse valor da velocidade e o espaço inicial, eu posso formar a minha função de posição, tá? Espaço final é igual a espaço inicial mais VT. Espaço, também pode ser representado por x, tá? Então, o espaço inicial é 500. Ah, mas tem um mais aqui, tudo bem. Mas nós vimos que o que é a velocidade é o que? Negativo. Então, esse menos vem para a fórmula. Então, vai ficar 500 menos 15 vezes T. Não preciso substituir T, nem o S, nem o X. Por quê? Porque o que eu estou querendo dizer aqui? Que para cada instante que eu estiver nessa minha situação, para cada valor no tempo, eu tenho um valor na posição final. Então, eles andam em conjunto, tá? Uma em função do outro. E aí, a letra C vem justamente fazer com que a gente substitua o valor do tempo para encontrar o nosso espaço final. Ele quer saber quando o móvel estiver a 15 segundos, 15 segundos depois que ele partiu. Qual é o espaço final desse móvel? O que a gente faz? Substitui aonde tentei. Então, é x é igual a 500 menos 15 vezes 15. Multiplicando aqui 225, o meu espaço final é 500 menos 225, então 275 metros. Na D é o seguinte, ele quer saber um instante, ou seja, o tempo, segundos lá, que o meu móvel vai ter que levar para chegar no espaço final igual a zero. O que é que eu tenho que fazer? Onde é que eu represento o espaço final? Aqui, ó, fora da igualdade. Então, fora da igualdade, eu substituo por zero. Então, zero é igual a 500 menos 15 vezes t. Tem uma equaçãozinha aqui de primeiro grau. O que é que eu faço? Quem tem a incógnita, que é a letrinha, que é o que eu quero descobrir, fica de um lado da igualdade e quem não tem, fica do outro. Como o 15 aqui estava negativo, eu passei ele para o outro lado para que ele fique positivo. E me encontro nessa situação aqui. Como o que eu quero? A minha resposta é o t, eu tenho que deixar o t isolado. O 15 está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão, então ele passa dividindo. 500 dividido por 15, o meu tempo seria 33,3 segundos. Nesse tempo aqui, o meu móvel estaria no espaço final igual a zero. Outra questão muito comum diz respeito ao encontro de dois móveis em uma situação, tá? Então, é o seguinte, ele me deu duas funções horárias. A do carro, a A. O espaço final dele é igual a 200, que é o espaço inicial. O espaço inicial, aí tem o mais, então ele indica que é um movimento progressivo, ele está a favor da trajetória. O que acontece? 20 é a velocidade vezes o tempo. E o do B? O espaço inicial é 100 e a velocidade é 40. O que eu tenho que fazer para saber qual é o instante em que o móvel B vai se encontrar com o móvel A? Eu vou igualar as duas funções. Então, eu vou colocar 200 mais 20T é igual a 100 mais 40T. Quem tem incógnita fica de um lado da igualdade, quem não tem vai para o outro. 200 já está positivo, eu deixo ele aqui. O 100 está negativo, está positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade. O 20 está positivo, passa negativo para o outro lado da igualdade. Então, restarão o quê? 200 menos 100, 100. 40 menos 20, 20. 20 está multiplicando a minha incógnita, que é o que eu quero saber. Então, ele passa dividindo 100. Cancela 0 com 0, 10 dividido por 2, 5 segundos. Então, no instante de 5 segundos, o móvel A encontra com o móvel B. Bem simples. Carro, na minha situação 3, eu tenho um carro. Ele me dá a função horária. Perceba que isso aqui é a mesma coisa que eu estou escrevendo isso aqui, tá? Não mudou nada. O S também pode ser representado por X. Então, quem é 100 aqui na situação? No espaço inicial, ele parte em 100. Quem é 8? Velocidade, ok? E está a favor da trajetória, positivo. E aí, ele diz, o instante que esse móvel passará pela posição 260. Se ele fala em instante, ele quer o tempo. E quem é 260? O meu espaço final. Então, é só substituir. 260 é igual a 100 mais 8T. 100 está positivo, passa para o outro lado negativo. 180 igual a 8T. Subtraindo, 160 é igual a 8T. O 8 está multiplicando o T, passa a dividir no 170. E nós temos um tempo de 20 segundos para que o móvel chegue na posição 260. Ok? A última questão, ela se apresenta através de um gráfico, tá? Por meio do gráfico, eu consigo retirar todos os meus dados. Primeiro, eu observo que a minha reta, ela é diagonal para cima. Então, eu já posso dizer que a minha velocidade, ela é positiva. Ele nos dá, como espaço inicial, 50. Ou seja, ele parte do 50 no instante zero. Então, inicialmente, eu tenho S0 igual a 50. E tempo inicial igual a zero. E o final, é onde eu paro? 250. Então, meu espaço final, 250. E o meu tempo final, 10. Vou substituir na fórmula da velocidade para encontrar. 250 menos 50, dividido por 10, menos zero. Vou encontrar que a minha velocidade, posso cancelar aqui, ó. Zero com zero, sobra 20 dividido por 1. Minha velocidade é 20 mais por segundo, positivo. Com o valor da velocidade, o valor do espaço inicial, eu consigo encontrar a minha função horária. Espaço final é igual ao espaço inicial, 50, mais a velocidade, vezes o tempo. Tá? Posso substituir nessa mesma equação. Lembrando que o X é a mesma coisa que o S, tá? Então, é isso. Essas são as principais questões que a gente encontra. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.